Com o aumento dos casos de Covid-19 no estado de Rondônia e a falta de leitos de UTI, o governo do estado publicou um novo decreto no dia 6 de março. Esse restringe a circulação de pessoas em espaços e vias públicas a partir das 21 horas. E uma nova normativa para a circulação e funcionamento do comércio a partir de sexta-feira. O decreto institui o sistema de distanciamento social controlado. Rondônia reitera a declaração de estado de calamidade pública. O governador Marcos Rocha tem realizado constantes reuniões com empresários do grupo Pensar Rondônia, juntamente com todo o seu secretariado, visando medidas de salvar vidas e garantir a economia no estado de Rondônia. Conforme o novo decreto, as atividades educacionais presenciais regulares na rede estadual de ensino estão suspensas até a finalização do plano de retomada junto à Secretaria de Estado e Educação, a Seduc. O retorno às aulas nas escolas municipais fica a critério de cada gestor municipal, com o devido plano de retomada de cada município, atendendo às diretrizes estabelecidas nas novas técnicas da AGVISA. Já a volta às aulas presenciais nas instituições privadas, seja de ensino fundamental, médio ou superior, ocorrerá somente após a estabilização de 10 dias sem filas de pacientes com a COVID-19 para leitos de unidade de terapia intensiva de forma gradual escalonada. No caso de retomada, deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de 120 centímetros entre as carteiras e obrigatoriedade de todos os funcionários e alunos utilizarem máscaras, além de cumprirem os protocolos da saúde. Fica permitida as seguintes atividades, 6 horas de segunda-feira às 21 horas de sexta-feira. Os estabelecimentos comerciais, bancários, lotéricas e escritórios com cartazes afixados em locais visíveis, contendo a quantidade máxima permitida de clientes e frequentadores, além de manter a distância de no mínimo 120 centímetros entre as pessoas de acordo com a fase enquadrada em cada município. Templos de qualquer culto, sendo 30% para a fase 1 e 50% para a fase 2 e 70% para a fase 3. O novo decreto também deixou estabelecido a restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias públicas, bem como das atividades comerciais em todos os municípios enquadrados nas fases 1, 2 e 3, no período das 21 horas às 6 horas de segunda à sexta-feira. São exceções às atividades de serviços de entrega exclusivamente de produtos farmacológicos, serviços de entrega de alimentos somente por delivery e circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados de doentes. Nos finais de semana, o decreto também determinou a restrição de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais no período das 21 horas de sexta-feira às 6 horas de segunda-feira, inclusive a proibição de locomoção e circulação de pessoas nos municípios enquadrados nas fases 1 e 2. O governo do estado tem adotado todas as medidas para conter o avanço do coronavírus em Rondônia e, principalmente, evitar mais mortes. Todos os esforços estão sendo colocados em prática com o intuito de salvar vidas e minimizar o impacto da Covid-19 na área da saúde, que atualmente vive a lotação nas UTIs e uma crescente fila de espera por leitos em hospitais.